Fala gente linda, bem arrumada e cheirosa, tudo bem com vocês? Voltei, mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece ainda, Paula Maciel, prazer. Aqui são minhas redes sociais, curte lá, compartilha, me segue lá, eu faço sorteios de perfumes. E aqui no YouTube não é inscrito ainda, gente. Olha, resolvemos rápido. Clica aqui no botãozinho inscrever-se, curte, dá like, compartilha esse vídeo e olha, faz um tour pelo canal, tem tanto assunto bom, gente, você vai ficar esforando, acredito. E hoje vamos de perfumes de balada masculinos importados, gente, olha, tá páreo duro. Eu acho que esse é o vídeo mais cheiroso do YouTube. Fica até o final, você não vai se arrepender. E falando em perfumes importados, não podia só te falar, né, gente? King Importados é onde eu compro os meus. Perfumes originais, de confiança, preço excelente, parcela, frete grátis. E agora temos cupom de desconto, Paula Maciel, 10% off, aproveita. Esse daí é o WhatsApp deles, chama lá, o Leandro vai atender vocês rapidinho, gente, olha. Isso é perfumes originais, tá? Tá duvidando do valor deles? Olha, hoje, dia 12 de junho, dia dos namorados, fui na loja Renner e fui pegar esse livrinho aqui, tá? Depois eu vou, né, colocar a imagem direitinho aqui porque a luz tá, né, atrapalhando. E eu comprei esse perfume aqui, ó, é um recebido pago, tá? Recebido pago. Lá da King Importados, que tá lacradinho, gente, vai ser presente pro maridão. Ele não viu ainda, vai ver nesse vídeo agora. É presente, tá? Dia dos namorados. É esse perfume aqui, ó. É novo, adoro. Eu paguei nele, sabe quanto? Lá na King Importados? 379 reais. Sabe quanto está na loja Renner? Olha aí o preço passando. 549,90. E eu paguei 379, desculpa aí, ó. Na cara da sociedade, gente. É ou não é? Preço bom, parcela, frete grátis, tem cupom de desconto. Gente, pelo amor de Deus, o que mais vocês querem? Vai, aproveita aí. Esse vídeo é para os meninos, gente. Olha, não adianta estar na balada só naqueles gingados, só naquela mole molência e tal. Tem que estar cheiroso, gente. Pelo amor de Deus, você pode estar bem arrumado, conjugado. Olha, se não tiver um cheirinho bom, a mulherada não vai ficar, gente. Não adianta, tá? Tem que ser o conjunto. Tem que ter um papo bom, tem que estar bem vestido, tem que ter a mole molência, tem que estar perfumado, tá? E vamos abrir esse vídeo com Invictus de Paco Rabanne. Nesse frasco que imita um troféu lindo. Olha aqui a caixinha dele. Gente, que perfumão. A mulherada ama esse perfume, tá? É um aromático maravilhoso, um aquático. Gente, ele projeta e fixa horrores. Vai por umas oito horas aí. Difícil encontrar alguém que não curta, gente. Meninos, isso aqui na balada é sucesso, tá? Vai por mim. Maravilhoso, cheiroso demais. Amo quando o maridão usa, gente. Uh! Uh! Muito cheiroso. Esse aqui é o primeiro dessa lista maravilhosa que eu vou mostrar. Próximo perfume. 212 Vip Black. Da Carolina Herrera, que é a caixinha. Olha só que frasco lindo. Vai de um degradê meio cinza pro preto. Lindo, gente. Que perfumão. É um especiado suave, almiscarado, atalcado, fresco. É um perfumão baladeiro, sensual, adocicado. Ou seja, sucesso puro, gente. Deixa eu dar uma borrifada aqui. Bem de leve, porque cada borrifada dele quer dar o furo. Low. Aqui. Ai, papai. Aqui, ó. Como é que eu não tô conseguindo falar? Morri. Demais, gente. Tem um imã aqui, ó. Tá vendo? É bem pesado o frasco. Gente, perfumaço. Isso aqui na balada. Você vai naquela malemolência em cima da boizinha. Ela vai dar um cheiro no seu cangote. Acabou, filho. Pega a mulher e vai embora. Próximo perfume é o Le Male. O famoso marinheiro pelado. Jean Paul Gaultier. Que vem nessa lata aqui, ó. Ele vem presinho. Nessa base aqui, ó. É um veludinho. Não sei se no vídeo vai dar pra ver. Que deixa o perfume preso. Pra deixar exposto. Fica lindo, gente. E dentro da latinha tem esse plásticozinho, ó. Que ele prende a parte de cima. Pra evitar que o perfume fique batendo. Se caso soltar aqui da base. Fica lindo, gente. É um perfume atemporal. Ele foi lançado em 1985. Gente, faço sucesso até hoje. É um perfumaço. Rende muitos elogios. Olha aqui o popozão dele. Eu não vou borrifar, porque cada borrifada são notas de dólares que saem voando. Então, mas gente, pode comprar as cegas sem medo. Muito difícil, olha. Muito difícil achar quem não goste dele. Aliás, todos esses que eu vou mostrar, olha, agradam fácil. Tá? Lindo, maravilhoso, cheirosão. O próximo perfume, One Million de Paco Rabanne. Olha só. Mais um dessa casa maravilhosa. E esse frasco digníssimo, imitando uma barra de ouro. É lindo, né, gente? Lindo, lindo, lindo. Olha aqui a caixinha. Esse daqui é o tradicional, tá? Gente, esse aqui é o perfume mais baladeiro que eu conheço. Não é à toa que ele leva o título de rei da balada. É um especiado quente, né? Adocicado, maravilhoso, gente. O único problema dele ser o rei da balada, gente, é porque muita gente usa. Aí, fica o cheiro normal. Todo mundo com o mesmo cheiro. Mas é um perfumão, tá? Vale muito a pena ter, vale muito a pena dar de presente. Dia dos namorados chegando, dia dos pais. Ou até sem ter data nenhuma, gente. Eu dou pro meu esposo, né, perfume, presente, roupa, o que for, sem data, né, específica. Adoro presentear, porque eu adoro ganhar. Gente, quem não ama ganhar presente? E um desse aqui, então, maravilhoso? Vale muito a pena, gente. Não vou por rifar não, tá? Próximo perfume, Ferrari Black. Gente, perfumão rende muitos elogios e é extremamente versátil. Você pode ir pro trabalho, pra praia, balada, cinema, faculdade. Gente, qualquer lugar, maravilhoso. A mulherada ama, ama. Ele tem notas de maçã, bergamota e limão. Tem um canal aqui no YouTube bem legal, chamado Macho Moda. Nesse canal, eu vi um vídeo bem legal do... O cara foi pras ruas com três perfumes e fez um teste às cegas pra ver qual que a mulherada gostava mais. Esse carinha aqui, ó, competiu nada mais, nada menos com Blood Chanel e Savage da Dior. Só perfumão, né, gente? E caro, tá? E adivinha quem saiu ganhando... Esse carinha aqui, gente. É! Tô falando sério? A mulherada preferiu esse, gente. Olha, um teste às cegas. Olha, me surpreendeu, gente. Olha aí, meninos, bizu. Então foi isso, meus amores. E aí, meninos, gostaram? Só bizu bom, só perfumão, né, gente? Não tem como não gostar desse vídeo. Compartilha muito! E fica de olho, vive muita coisa boa vindo por aí. Tchau!